Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, vamos falar uma real. Não é fácil ser gamer no Brasil. Entre os preços abusivos que a gente tem para poder comprar um console ou comprar jogos, e entre políticos que estão querendo meter propostas de lei para proibir videogame violento, é complicado seguir essa paixão, esse amor, esse hobby que a gente tem por jogos digitais. E as últimas notícias normalmente são sempre negativas, são sempre coisas ruins em questão a esse mercado, esse mundo que a gente acompanha. Mas olha, felizmente parece que a gente vai ter uma notícia rara, a gente vai ter uma novidade positiva, que seria que pela primeira vez em muito tempo o governo estaria ajudando a indústria dos games. Olha só, porque agora a gente vai estar vendo que o governo vai estudar a possibilidade de reduzir impostos sobre videogames, cara. E isso ia ajudar bastante a gente, tanto em questão econômica, quanto em questão do mercado, não é mesmo? Portanto, galera, quem fala que vocês é o Lion da Central e agora é o White, vamos passar para vocês informações sobre como o governo poderia estar reduzindo impostos sobre videogames e como isso podia impactar a gente de forma muito positiva, não é mesmo, cara? Cara, só tenho uma coisa a dizer sobre isso, grande dia, grande dia para ser gamer, a gente que sofreu aí muito tempo no PlayStation 2, no Xbox 360, comprando jogo pirata, pirateando console, né? Porque não tinha dinheiro para comprar jogo, os jogos hoje já estão batendo a casa aí de 250 reais, um tempo atrás a gente pagava 200, já está 250, tem jogo aí que vem até quase 300, então tipo um absurdo, quantos jogos você consegue comprar por mês, Lion? São poucos, cara. Eu não consigo comprar mais de um, às vezes, velho. Lançamento nem sonho, né? Exato. Então, tipo, pensa, uma pessoa que quer comprar dois lançamentos por mês, às vezes sai até três, quatro lançamentos no mês, quando é meio final de ano, assim, né? E não dá para comprar, gente, não dá, é muito caro, imposto no Brasil é muito caro. Então, essa proposta vem em hora certa, velho. Exatamente. Olha, para você entender o que está acontecendo, foi recentemente que o presidente Jair Bolsonaro fez um tweet, na noite de domingo, no último dia 16, dizendo que o governo brasileiro está estudando a possibilidade de reduzir impostos. Basicamente, ele disse que isso seria para estimular a competitividade e inovação tecnológica. O governo está estudando, por meio do Ministério da Economia, a possibilidade de reduzir de 16% para 4% os impostos sobre importação de produtos de tecnologia da informação. Isso até envolvendo computadores e celulares. A gente teve essa novidade, a gente estava até se perguntando, se questionando, cara, será que isso ia afetar videogame? Será que isso seria alguma coisa benéfica para os jogos também? E aí, ele complementou esse tweet que ele tinha feito, dizendo que avaliaremos também a possibilidade de reduzir impostos para jogos eletrônicos. Ou seja, confirmando que sim, esse estudo, essa possibilidade que o Ministério da Economia estaria fazendo, poderia também englobar videogames. E, cara, pensa que você diminuir 16% para 4% de taxação de impostos sobre importação de videogames, cara, podia afetar muito, positivamente, o mercado que a gente tem atualmente. Porque, cara, todo mundo que sabe, né, inclusive o Bolsonaro, a facada que é a questão dos jogos no Brasil. Eu entendi a referência. Você ia entender a referência, né? Eu entendi a referência. Não, o Bolsonaro mais do que ninguém. E aí, a gente sabe como é que funciona o sistema aqui no Brasil, cara. É muito caro os jogos. Você tem um lançamento aí que pode custar entre 200 até 300, 400 reais, cara, na data de lançamento para fazer pre-order. Então, é um problema. E, cara, a gente ter essa redução de 12% sobre essas importações poderia trazer descontos incríveis para a gente. Isso poderia, junto com a queda do valor do dólar, deixar com que o mundo dos games seja algo ainda mais fácil para a gente, algo mais acessível para a gente, que, vamos falar real, a gente está precisando ainda mais desses tempos de crise econômica que a gente já está há muitos anos, né, cara? Sim, e vamos pensar agora na nova geração de consoles, por exemplo. A gente tem consoles chegando aqui no Brasil, claro, sempre depois do lançamento, porque as empresas acabam lançando em outros lugares do mundo para depois chegar no Brasil. E a gente tem, tipo, facadas de 8 mil, 4 mil. A gente tem o PlayStation 3 custando 8 mil no lançamento aqui no Brasil. PlayStation 4, 4 mil. E agora o Xbox One X, que também chegou por 4 mil reais, né? Sim. Então, mano, qual a realidade do brasileiro de comprar um console no lançamento? Não tem como, cara. É, tipo, uma pequena parcela. É por isso que as empresas não investem aqui tanto. Porque sabe que a gente não tem um poder tão grande de compra, velho? De consoles, etc. Nunca chega aqui no lançamento, tá ligado? Sempre chega, tipo, meses depois. Então, isso também afetaria jogos. Que, hoje em dia, tudo bem, eu concordo totalmente. Acho, tipo, incrível o que algumas empresas estão fazendo com questão de assinaturas. Por exemplo, acho que o Game Pass é um exemplo disso. O Pool Brasileiro é um ótimo serviço. O cara que compra um console caro e vai comprar os lançamentos, ele tem a opção, pelo menos, de comprar um serviço mais barato por 30 por mês e jogar, tipo, mais de 100 jogos. Isso aí é, tipo, muito viável pra gente, né? Já aqui, comprar os lançamentos é quase impossível, né? Então, pensando nessa... Englobando tudo, pensando no geral, cara. Isso aqui ia melhorar, tipo, muito. Mas muito mesmo. Sim, porque, cara, a situação no Brasileiro é tão cagada, né? Que vira até meme pra gente. A gente vira e fala, ô, caramba, tá anunciando o PlayStation 5. Ótimo, já posso me preparar pra comprar o PlayStation 3. Já vende o rim no mercado negro. É, cara. Ou, a gente acabou de comprar o PlayStation 4, agora já vão anunciar o PlayStation 6 já já. Ah, por quê? Porque a gente tá sempre atrasado, né, cara? E isso é uma piada, mas, infelizmente, é a situação atual, né, do Brasil. É complicado, os jogos são caros, a gente já tem a questão de que a gente tá tendo problemas econômicos, problemas com trabalho, problemas com dólar. E aí a gente ainda tem a taxação, né? O governo mete taxas abusivas, sim, em tudo. Tudo no Brasil é uma taxação abusiva. E, pelo menos, ter uma diminuição de até 12% de impostos de videogames, cara, ia ser incrível. A gente tá só focando em videogame, né, por causa que, né, é o canal de jogos aqui. O canal de games. Mas também tem a questão de tecnologia da informação, computadores, celulares. Então, na verdade, todo o mercado... Se você é PC Game, né, PC Master Racer, fica feliz aí as peças, placa de vídeo mais barata também. Sim, todo o mercado, né, de tecnologia do Brasil poderia se beneficiar com essas mudanças. Só que a gente também tem que tomar cuidado, porque não é só no Brasil que a gente teria mudanças, né? A gente também tá tendo, recentemente, algumas informações que rolaram no final de maio, que o presidente Trump tava propondo aumentar a taxação de jogos, consoles, devido a uma guerra econômica que eles estão tendo com a China. E aí eles estariam dizendo de aumentar em até 25% a taxação de importação em consoles. E considerando que essas empresas, né, como a Microsoft, como a Sony, deixam os seus jogos, quer dizer, os seus consoles sendo produzidos na China, ter essa questão de taxação de 25% poderia afetar negativamente muito o mercado mundial. Então, de um lado a gente tem... Mas isso afetaria também os jogos? Por exemplo, olha só, isso afetaria, por exemplo, a montadora, né, que monta os consoles, o produto em si, o aparelho. Mas os jogos digitais, isso acho que não afetaria tanto. Porque daí chegaria direto pro Brasil, né? Sim. Mas ainda é uma situação complicada, né? De um lado a gente tem o Brasil querendo reduzir, estudando pra reduzir, enquanto do outro a gente tem os Estados Unidos brigando numa guerra econômica. Potências mundiais discutindo aumento, né, foda. Sempre respinga aqui, né? Exatamente. O que acontece lá acaba respingando aqui direto. E essa questão da guerra econômica que tá rolando contra os Estados Unidos e a China pode impactar sim o nosso mercado, até bem mais do que essa taxação de impostos, né? No caso, essa redução de impostos no Brasil. Mas de qualquer maneira, a gente vai ficar de olho, a gente vai cruzar os dedos pra que o Trump não, né, passe esse aumento de 25% de impostos. E que o Ministério da Economia acabe aprovando essa redução de impostos sobre tecnologia da informação, computadores celulares e também jogos eletrônicos. Porque afinal, cara, é aquela coisa, você movimenta o mercado, você gera interesse de outras empresas. Não é só a questão de nós, consumidores. Porque a gente tá analisando como consumidor que, ah, eu ficaria bem, eu ficaria feliz porque eu teria que pagar menos. Mas não só a questão de pagar menos e ter mais acesso a mais videogames. Tem a questão de, como você falou, muitas vezes os consoles não vendem o ano pro Brasil porque eles sabem que não vale a pena investir, sabem que o brasileiro não vai comprar como em outros países, porque a gente não tem a... Ah, Nintendo saiu do Brasil, né, cara, por causa de impostos. Basicamente isso, entende? Então isso seria basicamente uma ajudinha também pra empresas se sentirem interessadas e atraídas em voltar pro Brasil, tá ligado? E isso baratearia mais ainda os consoles. Exato. É tudo uma grande ciranda econômica, né? Uma grande roda econômica. A gente precisa ter um interesse internacional no Brasil. E está tudo envolvido justamente com a administração de impostos, taxação. Eu acho importante esse estudo. Eu acho interessante. E eu acho que é uma bela oportunidade da gente ter finalmente uma pauta positiva envolvendo o governo e videogames. Porque, cara, é impressionante. Todas as vezes que a gente fala de videogames e governo aqui na Central, normalmente é sempre pra falar merda. É tipo, ah, governo da Índia proibindo pub de... Prendendo crianças... Prendendo jovens. Porque eles estão jogando pub de... Na escola ou na rua. O deputado aí que estava querendo proibir jogos violentos. Sabe, parece que é só merda, mano. Os caras só querem se meter em videogame pra trazer merda. Sendo que, na verdade, a gente tem um mar econômico gigantesco aqui que eles poderiam estar explorando positivamente, né? A indústria dos games hoje em dia movimenta muito mais dinheiro que, por exemplo, o cinema, cara. Pra você ter uma noção de como a gente é grande. Então a gente merece respeito, a gente merece atenção e a gente merece ser visto de uma forma positiva. De uma forma que nós somos um mercado que tem muito mais a agregar do que atrapalhar, né? Culturalmente e também economicamente. Então eu acho interessante essa decisão e esse estudo. Eu espero que realmente aprove-se e que a gente tenha esses benefícios, cara. Que vão só apoiar não só o consumidor como a economia brasileira inteira, não é mesmo? Portanto, galera, eu quero saber qual que é a sua opinião. O que você acha sobre essa possibilidade de diminuir os impostos sobre games? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essas novidades, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!